Olá, estamos de volta. A partir de agora, você acompanha pela TVNBR e pela Rede Nacional de Rádio as últimas notícias do governo federal. Começa daqui a pouco a sessão de votação do processo de impedimento da presidenta Dilma Rousseff. Então vamos até a Câmara dos Deputados conversar com o repórter Ney Pereira, que está lá no Salão Verde. Olá, Ney, boa tarde para você. Como é que está a movimentação por aí? Boa tarde, Carla. A votação está prevista para começar logo mais às duas horas da tarde. E à medida que esse horário se aproxima, a movimentação aqui no Salão Verde da Câmara dos Deputados só aumenta. Muitos parlamentares estão aqui conversando com os jornalistas. O líder do governo na Câmara, deputado José Guimarães, concedeu uma entrevista coletiva agora há pouco. Ele disse que conversou com a presidenta Dilma Rousseff e que ela está animada. O Guimarães diz estar confiante de que o governo não terá menos de 200 votos no plenário. Outros parlamentares também falaram com a nossa equipe sobre a expectativa da votação de logo mais. Vamos ouvi-los. É, agora o que interessa para os dois lados, hoje à tarde até à noite, é exatamente quem vai ter o número de voto para impedir ou passar o impeachment. Eles estão dizendo que tem o número de voto necessário para aprovar o impeachment e nós estamos com a nossa contabilidade que eles não terão os 342 votos em plenário para aprovar o impeachment. Nós temos absoluta convicção que, diferentemente do que os grandes jornais vêm postando hoje, aliás, botam todos o mesmo número para poder criar o sentimento de que já ganharam. Isso não é verdadeiro. Nós estamos tranquilos, convictos de que nós vamos barrar esse impeachment. A expectativa é que nós barremos o impeachment. Ao longo da semana foram inúmeras conversas com parlamentares, durante a noite, já hoje de manhã fizemos conversas com muitos parlamentares. E sustentamos a nossa argumentação de que não há crime de responsabilidade que possa ser imputada a presidenta Dilma. Desse modo, esse processo de impeachment seria uma violação à regra do jogo, um desrespeito à vontade popular. Existe uma parcela de parlamentares indecisos que ponderam os nossos argumentos e eu creio que a definição vai se dar à tarde, na hora da votação. A oposição tenta fazer uma guerra de comunicação, tenta fazer um movimento do já ganhou, mas eles sabem que eles não têm os votos suficientes para aprovar o impeachment. Como nós temos razão, nós vamos lutar até o último instante para impedir que a democracia brasileira seja atacada e barremos o impeachment. Porque, insisto, não há crime de responsabilidade contra a presidenta. E a gente vai ver agora como será o rito da votação de logo mais. A sessão será aberta às 14 horas e a previsão é que o início da votação seja às 16 horas. Antes da votação, o relator deputado Jovair Arantes, do PTB, vai falar por 25 minutos. A votação vai ser nominal, ou seja, cada um dos 513 deputados será chamado ao microfone para declarar seu voto. A ordem de votação será uma sequência alternada entre as bancadas dos estados do norte e do sul do país. O governo precisa de pelo menos 172 votos pelo não, ausências ou abstenções para arquivar o pedido de impedimento. Já a oposição precisa de pelo menos 342 votos favoráveis para dar continuidade ao processo. Se o parecer for aprovado, a Câmara terá até duas sessões para enviar o processo ao Senado. Lá, os senadores vão decidir se acolhem ou não a denúncia. E em artigo publicado neste domingo no jornal Folha de São Paulo, o ministro da Advocacia-Geral da União, José Eduardo Cardoso, voltou a declarar que não há motivo para o impedimento. Segundo José Eduardo Cardoso, atentar contra a Constituição significa violentá-la brutalmente, de forma injustificada, e nada disso se aplica à presidenta Dilma Rousseff, uma mulher honrada e digna sobre quem não pesa um ato ilícito sequer. Cardoso destaca que apenas duas acusações frágeis são dirigidas à presidenta, a edição de decretos de créditos suplementares que teriam contrariado metas fiscais e o atraso nos repasses da União ao Banco do Brasil. Para o ministro, as denúncias não se sustentam, já que um decreto que abre crédito suplementar apenas rearranja gastos dentro do próprio orçamento e jamais ferirá metas fiscais. E o atraso nos repasses é entendido, inclusive por renomados juristas, como um mero contrato de prestação de serviços, em que um atraso de pagamento não configuraria empréstimo. No artigo, José Eduardo Cardoso ressalta ainda que o Tribunal de Contas da União sempre permitiu esses mecanismos nos governos de Fernando Henrique e Lula e jamais reprovou as contas dos ex-presidentes, e que o próprio TCU também solicitou decretos de abertura de crédito suplementar para recompor seu próprio orçamento. O ministro afirma ainda que a Câmara dos Deputados acusa a presidenta sem provas e pune primeiro para depois investigar. Cardoso termina o artigo dizendo que não existe idolo, má-fé ou ato ilícito que caracterize um atentado à Constituição e que não acredita na consumação do impeachment, pois ele desrespeita a carta magna e impõe uma ruptura com o Estado Democrático de Direito. E finaliza, se a Câmara respeitar a Constituição, não haverá impeachment. Um pacto nacional para estabilizar o Brasil vem sendo defendido pela presidenta Dilma nos últimos dias. Em um evento no Palácio do Planalto, ela reafirmou que é necessário retomar o crescimento do país. O pacto tem como ponto de partida algumas condições. Respeito ao voto, o fim das pautas bombas no Congresso, pautas que não contribuem para o país, a unidade pela aprovação de reformas, a retomada do crescimento econômico, a preservação de todos os direitos conquistados pelos trabalhadores e pelo povo brasileiro. E a necessária, imprescindível e urgente reforma política. Esse é o pacto que eu busco. Trabalhar para superar a crise, voltar a crescer e agir para entregar ao meu sucessor um Brasil muito melhor no dia 1º de janeiro de 2019. Nós ficamos por aqui e voltamos às 2 da tarde com outras informações. Acompanhe as novidades do Executivo Federal também nas nossas redes sociais. Continue na NBR, TV do Governo Federal. Música Acompanhe as novidades do Executivo Federal